Calma Essa é clássica Tem vídeo? Quero ter um vídeo Aqui Aqui é conhecida, né? Vocês estão ligados na letra disso aqui, né? O Timão cantando pra gente Saudoso Deu o que falar? Esse trecho aqui já deu o que falar Mas a parte principal Vai, vamos, manda Vai Agora Um belo luar Um belo luar E orgias demais De todas as coisas que poderiam estar nessa letra Eu acho que essa não é mais recomendada, assim, sabe? Porque, assim, é uma palavra diferente As crianças vão se perguntar Mãe O que é uma orgia? E aí, como é que você explica pra criança? Então, é que tem orgias Na Arábia, orgias demais E aí, né? É uma situação um pouco complexa Arraigão de novo Guto, que é uma orgia É a cara de um camelo É um camelo assim Um camelo cansado Ele chama orgia Aí, ó E esse vídeo aqui É um corte que rolou de uma live Na plataforma roxinha Se você quiser assistir integralmente As lives que a gente faz Sobre esses assuntos Sobre muitas outras maluquices Não deixe de conferir O link é esse E está na descrição também Então não deixa de passar lá Nos vemos no futuro